Oi gente, eu sou a Thayma Suti, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre a minha cirurgia plástica Eu vou estar fazendo três procedimentos Eu vou fazer troca da minha prótese Eu vou fazer mastro, que é a retirada daquela pele E vou fazer abdômenoplastia também Ai, lima escultura, Jesus, um monte de coisa Então aqui nesse vídeo eu vou falar um pouquinho do porquê que eu vou fazer essa cirurgia Porquê que eu estou fazendo nesse período da pandemia Que tá todo mundo optando por ficar mais em casa Por não procurar atendimento médico E é isso, vem comigo Então eu vou começar falando de quando eu fiz a minha primeira cirurgia Há oito anos e meio atrás, que foi o início de tudo Quando o Pedro tinha seis meses, eu coloquei prótese e fiz uma nepoaspiração Bem louca, ao invés de esperar uma criança um pouco maior, não Porque lá eu fiz logo de cara E na época, quando eu fiz, eu não tirei pele Eu não fiz mastro, só coloquei a prótese por conta que meu seio caiu bastante Eu entrei numa depressão aí, eu tinha 21 anos E meu corpo mudou totalmente Me arrependi de ter feito essa cirurgia, mas não veio ao caso Passaram-se oito anos e meio Em uma consulta de rotina, minha ginecologista pediu uma ultrassom Porque ela achou que estava meio estranha E eu também estou com a minha prótese virada Como eu amamentei duas vezes depois disso O peito cresceu, sobrou pele E a prótese começava a ficar literalmente nadando dentro dessa pele Na ultrassom, a médica verificou que havia alguma coisa estranha E pediu para eu fazer uma ressonância e passar por consulta com cirurgião plástico Porque algo estava normal E na ultrassom foi verificado que eu estava com birrada de três Que é um passinho ali para começar uma investigação um pouco mais séria Que pode ser que tenha algo a mais Talvez um câncer de mão, entendeu? Entrei em contato com a minha ginecologista E passei em uma consulta com cirurgião Onde o mesmo falou que sim Havia necessidade de fazer a troca dessa minha prótese Como uma certa urgência Eu teria ali um prazo de seis meses para fazer Mas o quanto antes eu pudesse fazer era o mais indicado Então esse é um dos maiores motivos Por que eu estou operando no meio de uma pandemia, né? Que o mundo está vivendo Vou ter que tomar alguns cuidados maiores Para manter esse isolamento Principalmente no meu pós-operatório Como nós estamos no inverno Nós temos comércio, a gente tem sorveteria Para mim é muito mais fácil operar agora Fazer essa nova cirurgia estava nos meus planos neste ano Porém, acabou mudando um pouco por causa da pandemia Mas, como não foi nada planejado, né? Na consulta eu verifiquei que sim Eu precisava fazer por conta desse risco E já que eu vou ter que fazer essa cirurgia Achei melhor fazer uma outra coisa Que também estava nos meus planos Não para agora, nesse momento, né? Mas é fazer a protoplastia junto Porque é só um pós-operatório É só uma anestesia geral É um gasto de uma vez só Então, para mim, por conta das crianças Por conta de precisar de alguém que fique na minha casa Me ajudando, vai ser um pouco mais fácil Quando me pergunto das minhas expectativas Sim, eu tenho medo Tenho muito medo Principalmente do meu pós-operatório Como vai ser com as crianças Eu vou ter ajuda Porque, assim, sozinha Com três crianças Seria humanamente impossível, né? A Alex trabalha de noite Então eu preciso de alguém Para me ajudar a levantar Para me ajudar no banheiro Mas, assim, estou confiante Que vai dar tudo certo E eu quero ir postando todos os dias Lá no meu Insta Que é arroba, tá aí, mas eu te vou deixar aqui Na descrição do vídeo também Para vocês E acompanhe passo a passo Escreva aqui para mim também Quem já passou por isso Me deixem dicas, né? Quais os cuidados Vocês acham legal ter Sei lá, cinta Cuidados com as crianças Rotina para banho E lá no meu Insta Eu vou estar postando toda essa rotina Todos esses cuidados E também depois eu volto Contar aqui no canal para vocês Se você gostou Deixe seu joinha para mim Ah, sempre que eu falo Deixe seu joinha Deixe seu joinha Se inscreva no canal E é isso Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo